E chegou a aba da Bundesliga no evento TOTS! Temos novas cartas, temos novos packs, então hoje a gente vai tá conferindo tudo que chegou, vai tá abrindo esses packs aí também, talvez vamos até mexer no time, rapaziada. Comprei alguns FC Points, né, tô com 5.300, 4.400 joias aqui também. E só pra falar aqui da aba da Bundesliga, mano, é basicamente a mesma parada ali da Premier League, tá ligado? A gente vai jogar aí alguns jogos de habilidade, vai resgatar aí os tokens e avançar aqui na trilha. Mano, aqui eu vou retão até o final, tá ligado? Igual eu fiz ali na Premier mesmo. E no final aí, ó, vou tá resgatando e masquerando. Por mais que aqui tenha algumas cartas boas, né, ó. Esse Anton aqui, tá, não sei se essa carta aqui é tão boa, né, vamos dar uma olhadinha nele. É, ele até tem um bom ritmo aí, mas os stats defensivos dele, hum, não são tão bons não. O Simmons até que não é tão ruim, tá, mesmo com o 3 barra 5 aí de perna. Os stats deles estão bons, mas eu também não pegaria essa carta, tá? Temos o reset de alguns packs aí na loja, ó, tipo esse de 500 FC Points, que vai render pra gente uma carta 9,6 mais, entre outros também, mano. Vamos começar por aquele de 3K de joias, mano. Esse aqui, ó, 200 FC Points ou 3K de joias. Vai render um 9,3 mais, mano. Eu já tirei um 9,5. Falei que eu não tinha tirado nem um 9,4 aqui. Acabei tirando um 9,5 esses dias aí. A cartinha do Kanté foi em off, mas tirei. Vamos abrir esse primeiro pack aqui que não vem nada. E o segundo vai ser o que interessa aí pra gente, né, rapaziada? Mas antes de eu abrir esse pack aqui, mano, bora de meta de likes. Hoje eu quero 19 likes nesse vídeo. Bora que eu confio que dá pra bater essa meta, hein, rapaziada? Se todo mundo deixar o like, dá. Se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve, mano. Pega essa mitada aqui nos packs e se inscreve aí no canal. Tamo chegando à marca de 100 mil inscritos. E vamos pra cima, ó. Zagueirão, Bayer Leverkusen, não sei quem é. Vambora, vambora, vambora. Tapsoba 9,3, mano. Nem pra vir um 9,4 aqui pra gente ficar feliz, né, usar ali em umas outras trocas. Mas tá bom, também não esperava nada. Sobraram 1.400 joias. Vamos guardar pra abrir esse pack de novo amanhã. E, rapaziada, agora eu quero fazer um pequeno apelo aqui pra vocês, mano, sobre o Rio Grande do Sul. Não quero colocar imagens de nada aqui porque é muito forte, né, mano? E acredito que todos vocês já estão vendo isso aí pela internet. A gente tem o nosso amigo Cabeça, mano, que foi afetado aí por essas chuvas, tá ligado? Olha, como vocês podem ver, ele posta vídeo todos os dias aqui no YouTube. E já faz mais de 8 dias aí que ele não publica nada. Ele mandou uns vídeos aí também de como ficou lá a casa dele. Rapaziada, ficou feia a coisa, velho. E é o seguinte, o Cabeça, ele tá na linha de frente lá, ó. Ajudando o pessoal da família dele, ajudando o pessoal do bairro lá dele. Ele é uma pessoa boa, rapaziada. E eu vou deixar aqui, então, o Live Pics do Cabeça, tá? Pra vocês estarem doando aí. É óbvio, se vocês puderem, tá bom, mano? Toda ajuda é bem-vinda. A coisa tá feia de verdade lá. Eu sei que vocês estão vendo, né? Então, cada 1 real que for doado aí vai tá fazendo a total diferença pra ajudar essas pessoas, rapaziada. Se você não puder doar, mano, não tem problema. Mano, compartilha esse vídeo, compartilha aí também os vídeos do Cabeça. Assista lá os vídeos do canal dele pra ele não perder o engajamento, mano. Porque isso também é uma forma de ajuda. Então, às vezes, você não pode fazer uma doação, mas um compartilhamento de um vídeo que você faz pode chegar numa pessoa que pode, tá ligado? Não é muito importante qualquer forma de ajuda aí de vocês. E vamos pra cima que a gente vai passar por essa. Uma coisa que eu já queria mostrar pra vocês, mano, é aqui na aba das trocas, Divison Rivals. A EA atualizou essa abinha da loja. Inclusive, ela deu mais 3k de pontos aí pra gente. Tô com 3 e 100 ali. Poderia tá abrindo esse pack em 90, 97, mas eu não vou não, mano. Eu vou juntar ali mais 400 pontos e abri um nesse aqui, ó. 9, 4 mais. Será que eu faço isso, mano? Ou será que eu abro um 9, 3 ali, hein? Porque essa carta aqui é negociável, né? Se eu der uma mitada aqui... Vamos abrir esse pack aqui, vai, rapaziada. Pelo entreteres. Vambora, ó. Se vier telão aqui já tá bom. Se não vier também, eu uso numa troca. É, não veio. Me arrependi já, tá, rapaziada? Gabri Veiga aí pra conta. Tá tranquilo, tá favorável. E, mano, dando uma olhada aqui nos packs da loja, o único que tá valendo a pena é esse aqui, né, ó. De 500 FC Points. A gente tinha um pack tot 100 aí. Aquele pack que vem 100 cartas, né? Mas ele sumiu aqui da loja. Eu acho que ele só vende final de semana, né? Eu vou guardar uns FC Points pra tá abrindo ele aí quando vier. Mas hoje a gente vai nesse packzinho 96 mais. Da última vez que eu abri ele, mano, eu tirei uma carta 9, 6, tá ligado? Aqui eu quero tirar pelo menos uma 9, 8, rapaziada. Então, se você não deixou o like ainda, deixa o like, porque o like é o combustível da sorte aqui nos packs, mano. Tomara que venha pelo menos um 9, 8 aí, ó. Vambora. Suíço, vai vir o Chaka. Ele mesmo, ó. Volante, Chaka. Eu não sei se é 97, se é 96. Deve ser 96, né, ó. Vamos lá. É. Até que é 97 aí o Chaka. Mas, sinceramente, é uma carta que eu não vou usar, tá, mano? Eu tenho a carta do Roder ali, o Tote, 97. E eu não colocaria esse Chaka aqui no lugar dele nunca. Vai ser usado em troca aí, com certeza. Falando em troca, vamos lá ver o que a gente consegue, né? Temos essas trocas aqui de confronto, né, olha. Hugo Duro lá, ele. E André Silva. Mas o que a gente quer tá aqui nas Totes, né? Primeiro, vamos tentar fazer uma dessa aqui, ó. 9, 4, 9, 8. Vamos ver quantos jogadores eu tenho. Vai ser 5, né? É, vai faltar um aqui. Talvez eu compre ele no mercado. Vamos ver se eu consigo fazer essa troca aqui, ó. Que aí eu não preciso comprar nada. Ó, Mukiele, Alaba. Vamos pôr esse Vitinha aqui também. E aí a gente põe, sei lá, esse cara aqui, mano. Não dá nada não. Só pra não gastar coins, mano. Esse Vitinha tava parado aqui. Nem avançou aí na Champions League. É uma carta ruim, dá pra ser bem sincero pra vocês. E é isso, ó. Mais 3 cartas Totes. E agora a gente vai tá fazendo essa troca 9, 4, 9, 8, mano. Ó, deixa eu tirar aqui o Gabri Veiga. Porque ele é negociável. Dá pra eu vender depois. E eu vou fazer isso, tá? Vambora, rapaziada. A gente pode fazer 5 dessas trocas. Só vou fazer uma. E tomara que venha algo bom aqui, mano. Manda um 9, 8 pra mim, aí. Pelo amor de God. Vambora, ó. Telãozinho holandês. Frimpong? Ai, PE, mano. Quem que tem de PE do RB Leipzig? É o Timo Werner? Não, Chaves Simmons, 9, 4, né? É, veio garantido aí, como sempre. Não deu bom o PE aqui, rapaziada. Mas a gente ainda tem uma cartada final. Que é esse outro aqui, ó. 3 jogadores Totes. Vamos dar o Romero, Rafa Majuca, Palmer e o Ailton aqui, ó. O nome dele não é Ailton, mas vamos chamar ele de Ailton. E aqui é o seguinte. São 3 jogadores Totes, né? Tô trocando 4 cartas por 3. Só que pode vir até 4, né? Ó, se a gente tirar algum Icon, como o Miller, o Ballack. Mano, esse Ballack eu queria muito no meu time, tá ligado? Quero comprar ele. Tomara que ele fique ali na base dos 100, 100 e pouquinhos milhões. Do mesmo jeito que a carta do Douglas ficou, tá ligado? Ou tomara que eu tire ele nesse pack aqui, mano. Eu prefiro até a carta do Ballack do que o próprio Miller, que é a 99. Então, me desejem sorte. Dê dada no like e vambora, mano. Manda um alemão Icon pra mim aí, EA Sports. Faz essa boa. Não te peço mais nada. Ai, ai, ai. MC, 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 MC. MC, mentira que eu vou tirar ele. Mentira que eu vou tirar ele. Ai, 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 ai. Que bait, rapaziada. Não é possível que você fez isso comigo, EA Sports. Gente, eu jurei que eu ia tirar o Ballack. Eu nem sei se ele jogou no Bayer, tá ligado? Mas alemão, MC, eu nem lembrava dessa carta do Goretzka, mano. Pelo amor de Deus, ainda veio um Milinkovic Savic aqui. Vamos ver se essa carta tá boa? Eu acho que tá usável essa carta aqui, hein? Mas, pô, mano, que decepção, véi. Sério, eu achei que eu tinha tirado a carta do Ballack. O Goretzka aqui também é muito bom, né? Eu acho que ele tá até melhor do que o Milinkovic ali se tratando em status defensivo. O problema é que ele tem alta pro ataque e média pra defesa, né? Eu queria um MC mais defensivo. Eu tô pensando em pegar a carta do Vieira, mano. Se eu não tirar o Ballack aí, eu vou tá comprando a carta do Vieira no mercado, tá ligado? E assim, a gente não tirou nada aqui nesse vídeo, né? Nada que entraria no time, por exemplo. Mas amanhã é um novo dia e a gente vai continuar tentando. O meu time tá assim por enquanto, rapaziada. Ó, tô com o Sonaldo aqui no banco, né? Dalglish, Rafinha e Mbappé no ataque. Modric, Rodri e Zico. E o Zico é uma carta aqui das que eu quero trocar, tá ligado? O Zico, o Kimi Njai aqui também é outro. Mas o que mais tá me incomodando aqui é o Zico por conta do treino dele. E o Dalglish, mano, como eu disse pra vocês, eu tirei uma carta dele aí nos packs. E eu, sinceramente, acho que eu vou ter que vender essa carta dele, mano. Porque eu tenho aqui uma outra carta aqui do Dalglish. Vou conseguir upar ele, se eu quiser, pra Joia Roxa. Porque eu tenho também cartas do Mascherano ali pra tá fazendo isso. E eu vou ter que fazer, não tem jeito, né, mano? Eu vou ficar com dois Dalglish na conta, 200 e poucos milhões aqui parado. Que é o que vale essa carta, ela é inegociável. Eu só não sei ainda se eu upo com os Mascheranos essa carta do Dalglish ou a carta do Son. Então deixa aí nos comentários quem que entra pra esse time. O problema é que o Dalglish joga de SA, né? Então ele conseguiria entrar nessa 4-3-3 falso 9. E o Son joga só de atacante. Prefiro o Son, acho que a carta dele é melhor, mesmo com o gera baixo. Só que o Dalglish também não fica atrás, né, rapaziada? E assim, tô aí com 122 milhões, né? Coloquei a carta aí do Gabri Veiga pra vender. Vai demorar um pouquinho mais vende, mais cinquinho pra conta. Tudo que entrar aqui de coins é válido. E voltando aqui pro evento TOTS, mano, na aba da Premier League. Eu completei a trilha, tá, rapaziada? E hoje é dia da gente estar resgatando aqui a carta, mano. Eu tava na dúvida se eu poderia resgatar o Mascherano. E depois, se eu quisesse, eu resgataria aí, ó, essas duas cartas 9.5. E a gente vai estar descobrindo isso juntos agora, né? Vamos pegar esse Mascherano aí por 200 tokens. E vamos ver se vai travar aí o restante da trilha ou não. É, não travou, mano. Então isso é bom. Quer dizer que eu consigo resgatar aqui as duas cartas ainda. E eu farei isso, tá, rapaziada? Porque não faz sentido eu não fazer. Então daqui mais quatro dias, eu resgato o Mainu ou o Bowen aí pra estar usando nas trocas. Achei bom aí, mano, que vai dar pra resgatar tudo. Bem legal. Ó, já dei uma olhada aqui nos MC, mano. E o Balacudo tá caindo de preço. Já tá valendo 204 milhões. Olha, 193. Vai cair bastante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar essa carta cair bastante mesmo de preço. E aí eu compro ele, mano. É bom que eu já compro ele upado aí, pelo menos, na joia roxa, ó. Tá por 289. E vai cair bastante, ó. Ali no geral, 101 aqui. Então eu vou esperar isso acontecer e vou pegar ele aí, sei lá, mano. Talvez fique por 200 milhões essa carta aqui na joia roxa. Aí pra mim seria bom. E aí, como eu disse, assim que eu comprar o Balac, mano, eu já vou comprar ele upado. Vou vender esse Dalglish aqui, ó. 194 milhões, cara. Eu paguei 250, se não me engano, nessa carta aqui. E já perdi algumas coins, né? Mas irei recuperar, ó. Já tô com quatro masquerando, que é o suficiente pra deixar esse outro Dalglish na joia roxa. E não vai fazer muita diferença não, tá, rapaziada? Porque vai tá entrando uma carta muito boa pro time no lugar dele. E quem que eu trago, rapaziada? Vieira ou o Balac pra fazer dupla aí com o meu Modric no meio campo? Tem o Gulitaros aqui também, ó. Que é uma ótima opção. Só que ele é muito caro, véi. Não dá não, ó. Ele na joia roxa, que é o mínimo aí que a gente deveria comprar. Vamos ver quanto que tá saindo aqui essa lenda. 331 milhões. E não vai cair muito mais que isso, não. Então eu acho que eu prefiro o Balac aqui mesmo. O Gera é um pouco maior. É óbvio que o Gulit é muito melhor do que o Balac. Mesmo o Balac pode até ser aqui melhor nos stats. Mas em game é outra história. Então eu fico na dúvida aí, mano. Entre Balac e Vieira. O Vieira é um pouco maior aqui no Gera, mano. Nos stats também eu acho que ele é um pouco melhor. Porém ele tem 3 de finta. E uma coisa interessante é que a finta dele é mudança de direção, mano. Uma finta que te pede 4 de finta. Só que ela já veio atribuída aí, ó. Em um jogador que usa 3 de finta, né. Vai entender essa aí, é esporte. Mas é isso, mano. Deixa aí nos comentários qual das duas cartas eu trago aí pro meio campo. Se o Balac ficar no preço do Dalglish aqui, ó. Igual o meu ficou e eu comprei. Vai dar bom aqui, né, mano. Tipo, se ele ficar na joia vermelha por 194 milhões. É óbvio que eu vou comprar ele por esse preço, mano. Mas eu acredito que ele fica um pouco mais caro. Até porque a carta é bem requisitada aqui no jogo. Bom, eu acho que não chegou mais nada de novo aqui pra gente, né. Ó, olhamos toda a loja aí. Abriu os packs que davam pra abrir. Tem esse aqui de 400 FC Points. É uma carta 90 mais negociável. Mas eu não vou abrir isso aqui não, tá, mano. Que não vai dar bom, não. E eu não vou torrar meus FC Points à toa, não. Vou ficar gastando aqui nesse pack de 200 FC. Porque a chance é maior, né. Vai ter os packs ali que eu falei. Tote 100. Então, pelo menos uns dois desse eu vou estar abrindo também. Afinal, os FC Points aqui não estão baratos. E a gente tem que usar com consciência, mano. O meu arrependimento é não ter aberto esse pack aqui, tá, mano. Eu ia guardar pra abrir. Mas como eu já tava gravando. Falei, ah, vai. Vai aquele outro lá mesmo. Não dá nada não. Acabou dando ruim, né. Mas não tem problema, rapaziada. Bom, e é isso, né. As mudanças que eu quero fazer, então. É vender o Dauglish. Pra colocar o próprio Dauglish inegociável. E também trocar aqui a carta do Zico. No caso, esse aqui vai pro banco. E a gente traz o MC aí, virar o bala aqui nos próximos vídeos. O Alaba vai tá subindo gera aqui daqui a pouquinho, né, mano. Não sei quando vai subir. Mas vai subir mais um de geral. Afinal, o Real Madrid passou. E, mano, o que é isso do Real, hein, rapaziada. Nunca está morto na Champions League, mano. Esse time tem um pacto, não é possível. Bom, rapaziada. Hoje eu não vou jogar a partida aqui nesse vídeo, tá. Mas não esqueçam de deixar nos comentários aí, ó. O que eu faço. Se eu vendo esse Dauglish mesmo. Não faz nem sentido eu manter ele no time. Sendo que eu posso usar ele mesmo, só que menos o Padre. Mas comenta aí o que eu devo fazer, mano. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais packs. Hoje a noite tem live, tá. Às 19 horas eu já vou tá online. E hoje tem live mesmo, tá, rapaziada. Eu tava meio gripado aí nesses dias. E não fiz live por conta disso. Porque eu não gosto de fazer live mal, mano. Porque eu jogo mal. Eu não fico muito feliz. E eu gosto de fazer live feliz. E hoje tem live porque eu tô feliz. Deixe seu like, se inscreva no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.